Olha, gente, vem aí o dia da criança, né? Eu não sei se você já comprou presente para o teu filho, para o teu afiliado. Se não comprou, faça isso, né? Mas, paralelo a um brinquedo ou uma roupa, dê um livro em Caxias do Sul e está acontecendo a Feira do Livro, tá, gente? Eu falo para dar um livro para as crianças, para que elas acostumem a ler, tá? Que elas busquem conhecimento. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas precisam buscar conhecimento. E o livro nos dá isso. Então, paralelo a um brinquedo que tu vai dar para o teu filho, para o teu afiliado, para o teu sobrinho, dê um livro para que ele vá adquirindo, né? Desde criança, o hábito da leitura, o hábito por ter na sua posse um livro, que é conhecimento. Um outro assunto que foi abordado no Bom Dia Trabalhador, da quarta-feira, é a superlotação nos ônibus, né? Ah, mas é horário de pico, né? Mas as pessoas precisam de ônibus no horário em que elas precisam se deslocar para o trabalho ou para as suas casas, né? A gente tem percebido que, em alguns momentos, os ônibus estão lotados, né? E a impressão que dá é que as empresas de transporte, não só de Caxias do Sul, o Urbano, que é a Visate, mas as que fazem a região, o Expresso São Marcos, o Ozelame, que faz farroupilha, e o Expresso São Marcos, que faz São Marcos, a impressão que dá é que eles não estão preocupados com isso. Em horários, ônibus superlotados, eu acho que as empresas e os empresários desse segmento deveriam começar a se preocupar também, para que as pessoas sigam usando o transporte coletivo. E quem não usa, que comece a usar. Agora tem que ter qualidade.